Não mostra a dimensão do que eu desejo Tens que me aqui, estou confuso Tentas confundir minha cabeça Com esse teu ser absurdo Não sei mais o que faço pra conquistar Se o meu modo de ser não te agrada E tudo o que eu fizer ainda vai ser pouco Pra resumir o meu amor em nada Isso não se passa ao coração E em cada pulsar eu espero só por ti Em busca de um fim, eu me suporto ou não Tá bem, mas não tento te esquecer Isso não se passa ao coração Implora um momento de carinho E busca teus abraços feito louco Por fim, eu acabo chorando sozinho Uma mostra a dimensão do que eu desejo Tens que me aqui, estou confuso Tentas confundir minha cabeça Com esse teu ser absurdo Não sei mais o que faço pra conquistar Se o meu modo de ser não te agrada E tudo o que eu fizer ainda vai ser pouco Pra resumir o meu amor em nada E isso não se passa ao coração E em cada pulsar eu espero só por ti Em busca de um fim, eu me suporto ou não Atenta, mas não tento te esquecer E isso não se passa ao coração E implora um momento de carinho E busca de um fim, eu me suporto ou não E busca de um fim, eu me suporto ou não E busca de um fim, eu me suporto ou não Atenta, mas não tento te esquecer E isso não se passa ao coração E implora um momento de carinho E busca de um se abraço E Deus tem um fim, eu me suporto ou não Patriar o Senhor E já trouxe o homem só